O cara estava ali em plena praça pública, ostentando uma arma, a população, o pessoal que estava ali em volta, percebeu essa cena, chamou a polícia e via Copom o giro foi acionado. Já estou aqui ao lado do Tenente Vinhadelli para contar como foi essa ocorrência. Boa noite, Tenente. Vocês foram acionados e assim que vocês chegaram ao local e encontraram esse homem, qual foi a reação dele? Boa noite, boa noite, Fred. É, justamente, nós estávamos em empatrulhamento nas proximidades, averiguando uma outra situação, quando foi informado via Copom que um indivíduo estava em uma praça pública desse setor, Rio Branco, ostentando uma arma de fogo. Dessa forma, nós deslocamos até o local, com as características desse indivíduo, nós conseguimos localizá-lo, ao notar a presença policial, tentou evadir da nossa equipe. As equipes, de pronto, deram ordem de parada, ele iniciou essa evasão pulando muros, nós fomos atrás dele, conseguimos localizá-lo. Momento este que ele notou novamente a presença policial, disparou contra os nossos policiais. Esses policiais revidaram essa injusta agressão, o indivíduo foi alvejado, socorrido, porém o seu quadro evoluiu a óbito. Vale ressaltar que é um indivíduo que possui diversas passagens pela polícia, quanto mais no mundo do crime, possui passagens como homicídio e, no ano de 2019, praticou um homicídio contra um policial civil. Muito provavelmente, se não fosse essa ação da polícia, hoje, outra vítima poderia estar ali registrando uma ocorrência. Justamente, nós não sabemos o intento desse indivíduo, ao estar portando essa arma de fogo, possivelmente não seria coisa boa. Vale ressaltar também que na residência do indivíduo foram encontrados ainda diversos materiais de droga, cocaína, balança de precisão, maconha. Como ele já possui passagens pelo artigo 33 e pelo artigo 35 da lei antidrogas, mais uma vez esse indivíduo estava fazendo, estava cometendo, perpetrando esse crime de tráfico de drogas. Ok, então muito obrigada pelas informações e aí, mais uma vez, a ação rápida da polícia, Fred. Obrigada. Obrigada.